Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Este vídeo aqui para vocês com mais informações aqui referente ao IFPE do M23.1. Muitos estão falando que estão acessando o CIEP para pegar as notas para poder ser lançada na descrição do IFPE. Então presta bem atenção aqui nesse vídeo, tá? Para você não estar fazendo besteira e ser desclassificado no ato de sair o resultado final do Estudo Federal. Tá bom? Para quem não me conhece aí, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visus e estou aqui para ajudar vocês aqui referente ao Estudo Federal de Pernambuco. Tá bom? Então veja só. O CIEP, ele não é considerado como um documento para ser anexado no site do IFPE. Não pode ser colocado. Por que motivos que não pode ser colocado? É necessário que o documento tenha o carimbo da escola, ele tenha o nome do diretor, o carimbo do diretor, a assinatura do diretor, certo? E outros dados pessoais seus que são as suas médias referentes ao que você precisa lá para ser anexado no site. Caso você não consiga fazer isso com o diretor, não consiga pegar esse documento, no próprio site do Estudo Federal, ele está... No site não, no próprio edital, lá na parte de baixo, o anexo D. Ele tem lá para você que pode imprimir esse documento, levar para a secretaria da sua escola e pedir para o diretor colocar o carimbo da escola lá, colocar, preencher os dados seus, certo? E colocar as suas médias dos sextos anos, sétimos e oitavos anos, português e matemática, e no final assinar e colocar o carimbo dele, que é o do diretor ou do coordenador ou de vice-versa, tá bom? Então é necessário isso. Então siga esses dados e espero ajudar vocês com essa informação. Até a próxima vez, se Deus quiser.